Você já se perguntou se será que as exchanges nacionais serão engolidas pelos bancos que estão começando a vender bitcoins? Nubank já entrou na dança, enquanto Itaú e Santander já anunciaram que pretendem entrar. Isso aí sem falar nas instituições de pagamento tipo PicPay, Mercado Pago, Paypal e outras, e até mesmo a XP que quer lançar a sua própria exchange. Dessa forma, seria possível que as exchanges nacionais já existentes poderiam desaparecer? Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas. Qualquer boleto com bitcoin e outras criptomoedas. A camana está aqui embaixo no link. Seja feliz. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, um relatório da BitGat aponta que em breve, empresas de criptomoedas devem oferecer serviços de investimento atrelados ao mercado tradicional, como derivativos de ações tal qual a Binance fez com a Tesla. Os bancos tradicionais que estão ensaiando a entrada no universo dos criptoativos, permitindo aos seus clientes negociar bitcoin, não representam uma ameaça para as exchanges de criptomoedas, pelo menos é o que destaca um relatório da BitGat desenvolvido em conjunto com a Forensight Ventures e Boston Group. Esse relatório aponta que o futuro reserva diversas oportunidades para as exchanges de criptomoedas, já que um dos principais desafios para essas empresas é o aspecto regulatório que vem crescendo em todo o mundo nos termos de permitir e liberar as negociações de bitcoin e criptos. Segundo o que aponta o documento, a tendência é que as empresas de criptomoedas, após o estabelecimento das regras, também incorporem serviços de derivativos ligados ao mercado tradicional, ou seja, ações de empresas locais e globais, como feito pela Binance com ações da Tesla. O documento também aponta que essa entrada das exchanges nesse mercado pode ser uma oportunidade de crescimento, já que o estabelecimento de regras para o comércio de bitcoin e criptoativos também deve criar estrutura regulatória para que as empresas de criptomoedas ofereçam aos seus clientes exposição no mercado tradicional, também por meio de produtos linkados com criptoativos. E além disso, o texto afirma que a evolução da Web3 fornece um impulso adicional, pois traz a disrupção e a oportunidade de usar tecnologias de contabilidade distribuída em uma ampla gama de aplicativos. A empresa também destacou que os países emergentes, como o Brasil e outras nações da América Latina, oferecem mais oportunidades de crescimento do que mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos. E bom pessoal, o relatório não é exclusivamente sobre o Brasil, mas se encaixa bem. A Bitcat diz que uma saída para as exchanges é oferecer produtos derivados do mercado tradicional. O problema é se os reguladores vão permitir isso com facilidade. Lembra as exchanges que começaram a oferecer tokens lastreados em ações e de repente começaram a tomar prensa dos reguladores ao redor do mundo? Bom, o que deve ser feito então é um trabalho para entender o quão fácil será acrescentar produtos do mercado financeiro tradicional às exchanges de criptomoedas. Não é novidade que se um exchange nacional oferece apenas o serviço de negociação de criptomoedas, ela terá aí um trabalho bastante difícil em questão de competição. E o caminho para as exchanges nacionais, especialmente no Brasil, é a busca por serviços alternativos mesmo. Brigar com as exchanges internacionais só em termos de negociação é meio que aí que uma furada, né? E é isso pessoal, não esquece de deixar o seu like, muito obrigada por terem assistido e até mais!